E aí pessoal do Gamevício, meu nome é Kodorcio e olha a entrevista que a gente preparou para hoje. E a entrevista vai ser com a Maira Nery, ela que já foi apresentadora da Ubisoft, atualmente apresentadora da IGN e da MTV, e também ela é embaixadora da Predator. Então vamos lá pessoal, vamos lá que essa entrevista está bombástica. Olha, primeiro eu vou falar para a geração Z que nós não somos cringe, tá? A gente não é cringe, e eu não sei nem como é que fala isso, é cringe, cringe, eu não sei. Mas assim, eu sei que cringe não é. Quem é fã de Friends, quem é fã de Harry Potter, quem usa calça skinny, não é cringe, tá bom gente? Cringe são vocês, são vocês que gostam, que não tomam café da manhã, gente. Quem que não toma café da manhã? Eu estou chocada, horrorizada com essa história. Cringe para mim, olha, mas agora eu vou falar a real. Cringe para mim é uma pessoa que não está antenada no mundo de cultura pop, e eu julgo demais. Se alguém for assim, ah não, eu não vejo sério, eu não gosto de filme, não gosto de game. Eu falo, isso é cringe, isso é muito cringe para mim. O pessoal já te conhece já como apresentadora, já os trabalhos que você fez na Ubisoft, também na MTV. E conta para a gente como é que foi esse início da sua carreira, você sempre sonhou em ser apresentadora? Como é que foi? Nossa, eu brinco que essa profissão caiu no meu colo. Que eu não estava esperando, eu nunca imaginei que eu seria apresentadora, nunca na vida mesmo. Acabou que eu entrei para a faculdade de cinema, na verdade, e acabei me formando em publicidade. Porque eu acabei trocando, né, o meu curso de cinema, publicidade, jornalismo, era tudo dentro de comunicação. E aí eu acabei trocando, me formei em publicidade, eu entrei num estágio como publicitária, que era um estágio da empresa, da antiga empresa do Felipe Neto. Mas eu ficava por trás das câmeras. E aí até um dia que uma pessoa que ia fazer, acho que faltou, teve uma história dessa, e aí pediram para eu fazer. Fiz o programa. O programa foi muito visto, a galera comentou muito, pediu mais. Aí me botaram de novo para fazer. E aí o programa deu a mesma visualização, foi uma boa visualização, todo mundo teve uma boa repercussão. E foi assim. E eles me ensinaram a fazer, pegaram na minha mãozinha, me deram uma aula de falar para a câmera, de como falar as palavras, de emitir voz, essa coisa toda. E eu aprendi a fazer. Então eu brinco que esse emprego caiu no meu colo, literalmente. E tu se inspirava em alguém, assim, para dizer, nossa, eu quero ser que nem ela ou ele, assim, eu quero fazer esse tipo de trabalho. Então, quando eu comecei, não tinham muitas apresentadoras gamers no Brasil. A Nive sempre foi uma muita inspiração, assim, para mim. E eu me inspirava nas meninas do GN lá de fora. Quando, inclusive, quando eu fui chamada para fazer parte do time do GN, eu falei, não acredito, gente. Eu aprendi vendo as meninas do GN gringos, sabe? E agora eu sou uma menina do GN. Sim. E falando de jogos, assim, qual que é o teu jogo preferido? A gente está bem aqui atrásinho, atrás de mim. The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us. É o meu jogo favorito. E o que que você está fazendo agora? Atualmente, eu estou com o IGN e eu tenho um programa diário, que é o Daily Fix, que é onde a gente fala as notícias do mundo, de game, de cultura pop em geral. Então, todo dia, eu gravo o Daily Fix, tem o Daily Fix. Além disso, também, estou com a Acer, com a Acer e com a Predator. A gente está com uns projetos muito legais. Tem o Acer Talk Show. Além disso, a gente tem vários outros tipos de ativação. O Acer Talk Show, inclusive, galerinha, ó, todo mundo, quero todo mundo aqui assistindo o Acer Talk Show lá no Instagram da Acer. A gente recebe convidados incríveis para bater um papo também. Mas o que? Ah, estou tentando ser streamer. Essa coisa de ser streamer é difícil. E, além disso, eu também sou roteirista. Então, eu produzo conteúdo para todas as marcas que eu trabalho e eu também acabo produzindo conteúdo. E, além dessas lives, seus projetos pessoais de fazer o streaming de vídeo, né? O que mais que tu almeja o teu futuro? O que tu está esperando? Nossa, são tantas coisas. Mas eu queria muito focar, esse lance do streamer, eu queria muito focar, porque é uma coisa que eu vejo que tem muito futuro. E não só esse streamer de jogo, sabe? Eu queria levar um pouco dessa coisa da apresentação, né? Um pouco também para as lives. Então, eu queria apresentar um programa, eu queria chamar convidados, eu queria fazer essa coisa de entrevista. Eu queria ter uma... A Acer, cara, super topou fazer esse talk show, que é uma coisa que eu amo demais. Que é entrevistar as pessoas, que é conversar com as pessoas, ouvir as histórias. Para o futuro, eu quero isso. Começar também a produzir mais conteúdo para mim. Sim, 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 legal. Interessante, né? A live sempre tem bastante interação com o teu público e o teu responde tudo na hora. Muito bom. E além dos jogos, assiste alguma série, anime, otaku? Nossa, eu não sou otaku. Eu confesso que eu comecei no universo de anime recentemente. Eu assisti a Attack on Titan. Eu sempre estou vendo. The Office é uma série que eu... Eu brinco a minha série de dormir, sabe? Eu boto The Office e eu vou dormir. Eu nunca paro de ver. Eu termino e falo, ok, temporada 1, episódio 1 de novo. Agora, atualmente, na Netflix... Ah, eu comecei a ver Sweet Tooth da Netflix. Ah, isso está muito bem falado. Cara, eu vi o primeiro episódio ontem. Eu já estou completamente apaixonada pela criança também que está fazendo Sweet Tooth da Amazon. Eu acabei de assistir uma série chamada Dom. Uma série brasileira. Eu amo as séries da HBO também. Eu, recentemente, eu assisti... Como é que é o nome? Sharp Objects. Incrível. É isso, gente. Em cada plataforma eu estou vendo uma coisa. Sim. Imagina, é muita coisa para assistir. Muita coisa de qualidade, né? Atualmente... E na tua carreira, tu já pensou já em algum dia desistir? Assim, chegou uma hora que tu não pensou... Pô, não vai dar mais. Nunca. Eu nunca pensei em desistir, mas eu demorei para entender que isso era uma profissão. Que isso era o que eu queria fazer. No começo, eu achava que era uma brincadeira. Eu achava que eu estava fazendo isso com os meus amigos, com a empresa que estava ali. Era tudo uma grande brincadeira. Eu demorava muito para falar que eu era apresentadora. E hoje em dia, não. Se alguém pergunta... O que você faz? Eu falo... Eu sou apresentadora. Então, eu nunca pensei em desistir, mas eu demorei para entender que isso era uma profissão e que eu queria fazer isso. É, eu acho que ainda tem muito preconceito, né? Com quem trabalha com isso, assim, para falar para fora, né? Então, já estamos chegando na reta final já aqui. Mari, vai querer dar um recadinho para nós? Pessoal da plataforma do Game Vício? Claro, gente. Eu adoro falar, né? Queria primeiro agradecer vocês pela entrevista, pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais. Principalmente estar falando pela Acer, essa marca tão incrível que está com a gente. Queria agradecer. Manda um beijão. Galera, não esquece de deixar o like muito gostosinho, que isso é importante para o nosso trabalho, né? Além disso, queria agradecer a todo mundo. Se vocês quiserem me encontrar, gente, redes sociais, arroba mariananerf, no Twitch, no Instagram, no YouTube. Acompanhe aí meu trabalho. Vai ser um prazer ter vocês aqui comigo também. Espero que vocês tenham curtido. E parabéns também pela plataforma Game Vício. Essa é a plataforma super democrática, que todo mundo pode produzir conteúdo. Achei a ideia de vocês muito maneiro. Espero voltar mais vezes e contem comigo. Beijão. Bom, foi massa a entrevista, né? Então, se vocês gostaram também, se inscreve no canal, deixa aquele like, aquele comentário. E é nóis. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.